Alô, brosinhos de todo o Brasil! Prepare o pico que eu virei um beija-flor! Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguente esse sufoco? Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguente esse sufoco? Me diga, morena, o que vamos fazer? Amar sem te trazer Me diga, menina, o que vamos fazer? Amar sem te trazer Morena, te desejo, quero um beijo sem demora Te amo tanto, tanto, como beija-flor a flora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguenta esse sufoco Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguenta esse sufoco Me diga, morena, o que vamos fazer Amar, sentir prazer Me diga, menina, o que vamos fazer Amar, sentir prazer Morena, te desejo, quero um beijo sem demora Te amo tanto, tanto como beija-flor, flora Morena, te desejo, quero um beijo sem demora Te amo tanto, tanto como beija-flor, flora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora A CIDADE NO BRASIL